Música Olá minha gente, o nosso Sim Notícias edição desta sexta-feira começa agora trazendo os principais destaques para você. Veja na edição de hoje. Aumento de casos de coqueluche preocupa serviço de saúde em Linhares e região. A ação social vai oferecer serviços gratuitos para moradores do bairro Carivete e região aqui em Linhares. A audiência pública debateu a atualização da lei das micro e pequenas empresas do Espírito Santo. Vamos a São Mateus saber os destaques da região norte do estado. De Cachoeiro, as informações do sul do Espírito Santo com Roberta Michalski. Domingo de muito esporte e lazer com a Maratonia Capixaba em Linhares. De Colatina, Elisângela Ramos traz os destaques do noroeste do estado. Tudo isso e muito mais agora aqui na TV Sim, esta é da Terra. Música Alerta para o aumento de casos de coqueluche em Linhares. Só neste ano, seis casos da doença já foram confirmados. A preocupação é ainda maior com crianças pequenas menores de um ano de idade. Nos últimos meses, o aumento dos casos no estado e no país chamam a atenção. Em Linhares, recentemente, foram registrados seis. Então, a coqueluche é uma doença bacteriana. Ela é causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. É uma doença do qual traz uma grande preocupação, porque em crianças pequenas, menor de um ano, ela pode se desenvolver de uma forma grave e levar essa criança ao óbito. E justamente as crianças menores de seis meses são as mais propícias a terem a doença. Uma vez que a prevenção é a vacina. E as crianças menores de seis meses, elas não estão com o seu esquema completo. Então, essa é a população que mais nos preocupa em relação a contrair a doença. Nós já temos seis casos confirmados. Três por laboratório e dois por vínculo, que a gente chama de vínculo epidemiológico. Tem os sintomas e tem o vínculo com a pessoa doente. Então, está aumentando. É preocupante. A coqueluche é uma doença de estágios, definidos como catarral, convalescência e paroxístico, sendo esse o mais comum e identificável. A coqueluche tem fases, mas a mais comum e que é o diagnóstico clínico mais fácil, a evidência, é o que a gente chama de tosse paroxística. É aquela tosse súbita, porém muito prolongada, onde a criança tosse, 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 até perder o ar, perder o fôlego, e pode vir acompanhado de vômito no final dessa crise de tosse ou de apneia, de falta de ar. Esse é um dos sintomas mais clássicos da coqueluche. A gente fala ainda do guincho. Tosse, 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 depois puxa o ar e faz aquele som de guincho. Então, são características que dá para confirmar aí de forma clínica. Tá aí, todo cuidado é pouco, né? Moradores da região 6, em Linhares, vão contar com vários serviços sociais gratuitos neste sábado pela manhã. Serão oferecidos serviços de saúde, orientações jurídicas, corte de cabelo, emissão de documentos e outros. Começa às 8 horas da manhã, como nos conta agora a vice-presidente da Associação de Moradores do bairro Canivete. Nós vamos ter no dia 17 de agosto, agora sábado, uma ação chamada Linhares Mais Cidadã. Vai acontecer lá no bairro Canivete, na Escola José Modenese, de 8 a meio-dia. É uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Associação de Moradores. A Associação de Moradores, nós solicitamos que essa ação fosse feita em nosso bairro. E atendendo ao nosso pedido, ao nosso ofício, vai ser disponibilizado diversos serviços lá na nossa comunidade. E nós estaremos lá para receber tanto os moradores, a nossa comunidade, como os prestadores de serviços nesse dia. E quais serviços serão ofertados por lá? Então, são diversos serviços. Desde a Secretaria de Saúde, que vai ofertar serviços como exames, testes rápidos de glicemia, aferição de pressão. Como também vamos ter orientações jurídicas, vamos ter o PROCON lá fazendo orientações, vamos ter o Conselho Tutelar. Vamos ter a possibilidade de retirar a segunda via de documentos, ou tirar o primeiro documento também. Vamos ter uma oficina empreendedora com o SEBRAE. E também instruções para como o empreendedor pode abrir o seu MEI. Aquele pequeno empreendedor que quer abrir um negócio, ou já abriu um negócio e precisa regularizar esse negócio. E também para as crianças, nós vamos ter oficina de pintura de rostos, pula-pula, pipoca. Vai ser uma grande festa, uma alegria para a gente. É importante falar que é no bairro Canivete e ao entorno ali também. Qual é a área que pode participar dessa ação? Então, nós chamamos ali de sexta região. Então, nós estamos falando do bairro Canivete, Betânia, Santa Cruz, Vila Isabel e Vila Maria. Então, reforça para a gente o horário e faz o convite para o pessoal dessas regiões poder participar também. Então, dia 17 do 8, de 8 às 12 horas, no Colégio José Modenese. E aí eu gostaria de fazer o convite para todos que estão assistindo aqui hoje. Venha participar dessa ação. É uma alegria para a Associação de Moradores poder estar recebendo esses serviços e junto com a comunidade compartilhando. Está todo mundo convidado, né? E a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de um cadeirante e colatina. Vamos para lá para saber os detalhes com a Elisângela Ramos. Olá, Cláudio. Olá para todos que assistem o Sim Notícias. Pois é, a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Colatina, finalizou na tarde desta quinta-feira o inquérito que investigava o brutal assassinato de Paulo Roberto Lopes, de 49 anos, encontrado morto dentro de um carro no bairro Vicente Soela 3, em Colatina. Em menos de 15 dias após Paulo Roberto Lopes ter sido encontrado morto, a Polícia Civil concluiu o inquérito e identificou os suspeitos. Inicialmente a gente identificou a característica do crime, a gente identificou as práticas da vítima, a gente ouviu, ouvimos testemunhas, obtivemos algumas denúncias, alguns relatos das práticas que ele costumava fazer. E a partir de então a gente identificou o perfil das pessoas com as quais ele se relacionava, no caso devedores de dinheiro para ele e prontamente a gente identificou que um dos investigados estava lesionado, estava com a mão cortada e isso escancarou o crime. A gente sabia pela análise do local que um dos envolvidos, um dos dois executores, provavelmente tinha sido lesionado com a faca que foi utilizada e quando a gente chegou nesse indivíduo ele estava lesionado e aí a gente pôde concluir que ele teve participação no crime, identificando o outro que estava junto com ele. E a Polícia Civil apurou que Paulo Roberto Lopes, que era paraplégico, era conhecido por emprestar dinheiro a juros e que os dois suspeitos de cometer o crime deviam uma quantia a Paulo e estavam sendo pressionados por ele para receber as dívidas. Então eles resolveram se juntar, combinaram com a vítima uma determinada situação para atraí-la, para que entrasse no carro com eles e ali eles assassinaram a vítima a golpes de faca. Eles atraíram a vítima, combinando que iriam até a casa da vítima e que iriam no carro da própria vítima, aquele automóvel que foi encontrado era um carro que pertencia à própria vítima, combinaram que iriam até o banco, os três, para sacarem dinheiro para ser pago à vítima. Então eles andaram poucos metros, a vítima mora no mesmo bairro que foi encontrada, eles andaram poucos metros até uma estrada de terra ali no local e pararam o veículo, um tentou imobilizar a vítima enquanto o outro desferia os golpes com o instrumento cortante. Segundo a Polícia Civil, Gustavo dos Santos, de 28 anos, e Juan Félix da Silva, de 31 anos, suspeitos de matar Paulo Roberto, estão foragidos. Eram ambos moradores de Colatina, um jovem de 28 anos, o outro possui 31 anos, moradores do bairro São Pedro, e um deles já tem passagem, o outro não, mas passagem por crimes diferentes desses, não por homicídio, nem por outros crimes graves, passagem por crimes menores. Tendo sido identificados, os mandatos de prisão foram expedidos, eles se encontram na condição de foragidos hoje, e a gente pede que a população, à medida que tome conhecimento de quem são, de onde possam estar esses divididos, colabore denunciando para que a Polícia possa prendê-los. Por hoje é só. Segunda-feira trazemos mais notícias aqui da região. Volto com você, Cláudio. Bom final de semana para todos. Obrigado, Elisângela, pelas informações. Bom final de semana. E a gente vê agora como fica o tempo neste sábado. Sol e poucas nuvens em todo o território capixaba e não há previsão de chuvas. Linhares, mínima de 16, máxima 31 graus. Colatina, variação entre 17 e 32. São Mateus, mínima de 16, máxima de 28. Em Cachoeiro, a mínima de 15, máxima de 32. Já em Vitória, a mínima de 18 e a máxima 29 graus. A seguir, a gente fala sobre a audiência pública que discutiu a atualização da lei das micro e pequenas empresas do Espírito Santo. Vamos também a São Mateus conversar com Jota Barbosa. Voltamos, minha gente, com o segundo bloco do Sin Notícias de hoje. Linhares sediou mais uma etapa das discussões sobre a atualização da lei das micro e pequenas empresas do Espírito Santo. O encontro aconteceu no auditório do SEBRAE, no centro de Linhares. Contadores, empresários e representantes dos municípios da região central debateram sugestões para a atualização da lei 618 de 2012, conhecida como a lei da micro e pequena empresa do Espírito Santo. É necessário que a gente possa fazer uma atualização porque os tempos mudaram, a inovação, a forma de empreender e é muito importante a participação desses empreendedores porque nós vamos elaborar uma lei que depois eles terão que cumprir. Então esse debate é para isso, para a gente poder construir uma nova lei, mas ouvindo, ouvindo quem vai estar submetido a elas, que são os pequenos negócios. A gente está caminhando por uma ação inédita, inovadora, em parceria com o governo do estado, o SEBRAE, a frente parlamentar. É um movimento que realmente é inovador graças ao conjunto e a coletividade que a gente tem aqui das entidades junto ao SEBRAE. Quando passou a valer em 2012, a lei foi um marco no fomento a novos negócios no estado. Com a atualização, a expectativa de empreendedores é que a norma facilite ainda mais a vida dos pequenos negócios. Eu sou uma micro empreendedora individual, tem dois anos que eu comecei e eu estou aqui para isso, para ver o que tem de melhor para oferecer para nós e estou disposta a seguir com vocês na Adelis e eu agradeço muito por essa participação. O pequeno e médio é que move o país, a gente vê muitos benefícios, muitas leis que às vezes são bons para grandes empresas, empresas muito grandes, que geram muitos empregos, são importantes. Mas o pequeno e médio às vezes ele é muito apertado, tem dificuldades em relação a administrativas, recursos. Então, estar sempre realinhando uma lei para que ela possa ser adequada e facilitar a vida do pequeno empreendedor, isso é fundamental e isso tem que acontecer muito mais vezes na nossa sociedade. O encontro aqui em Linhares reuniu representantes de vários municípios como João Neve, Iberassu, Aracruz, Linhares, Rio Bananal e Soretama. O objetivo é debater a atualização dessa lei, que posteriormente será encaminhada ao governo do Estado e aí sim enviar a Assembleia Legislativa para aprovação. A atualização da lei é fruto de parceria entre o governo do Estado, a Assembleia Legislativa e entidades como a DERES e SEBRAE. Para o presidente da comissão da micro e pequena empresa da Assembleia Legislativa, o deputado Alexandre Chambinho, os modelos de negócio mudaram e as regras precisam acompanhar essa evolução. Hoje nós temos aí a internet pujante, as redes sociais pujante, nós temos hoje as startups que não tinham 12 anos atrás e que temos hoje. Nós temos hoje as franquias que nós não tínhamos há 12 anos atrás e nós temos hoje. São modelos de negócios novos que nós temos e não tem na lei geral atual e que nós estamos buscando atualizar ela. Atualizar não somente nessas áreas, mas em diversas áreas e ouvindo os principais atores. E um homem foi preso e outras pessoas estão sendo investigadas por participação num esquema criminoso em Jaguaré. Os detalhes agora com o J. Barbosa, direto de São Mateus. Olá, Cláudio Alves, amigos do Cnotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, Cláudio. Os investigados aplicavam golpes em locadoras do Estado, locavam veículos e depois registravam ocorrências de furto e roubo. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha em Jaguaré responsável por causar prejuízos a locadoras no Estado. O esquema funcionava da seguinte forma. Os carros eram alugados nas empresas, mas depois os criminosos registravam um boletim de ocorrência de furto e roubo. Um dos líderes de 27 anos foi preso nesta quinta-feira. Ele é acusado de adquirir um veículo em um leilão com defeito mecânico e clonar as placas em outro carro do mesmo modelo pertencente à locadora. Segundo a polícia, o acusado colocou fogo no veículo adquirido no leilão e chegou a ser internado após sofrer queimaduras. O objetivo era desviar as investigações da polícia que estavam chegando a ele. Uma outra pessoa também investigada se propôs a fechar um acordo de delação premiada com a polícia e o Ministério Público. A polícia civil está apurando a participação de mais pessoas no esquema criminoso, que já causou um prejuízo de mais de R$ 300 mil às vítimas. Mudando de assunto, SEUNES promove curso de anatomia para professores da rede básica. Vamos conferir. Com o objetivo de aprimorar a experiência educacional nas escolas, o SEUNES, Centro Universitário Norte do Espírito Santo, está promovendo um curso de anatomia que é voltado para professores da rede básica de ensino. As inscrições estão para os professores da nossa rede básica de ensino, então professores que ministram aulas de ciências, biologia ou áreas afins, educação física, no ensino básico. Fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. O curso pode ser tanto particular quanto público, então o nosso objetivo é atingir esses professores para ensinar novas metodologias, novas práticas de ensino para ele adotar junto à sala de aula os seus alunos nas escolas. O curso é de graça e conta com aulas presenciais e online. O curso é gratuito, as inscrições vão até o dia 23 de agosto agora, via o site citogenetica.ufs.br e totalmente gratuito. Então os professores podem entrar lá no formulário, fazer a inscrição, e uma parte do curso vai ser presencial, com uma oficina prática, então o professor vai ter acesso às peças anatômicas, aos modelos 3D, e uma parte vai ser por MIT, no dia 1 e dia 1, no dia 1 e 9 de outubro. Muito bem, Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região. Bom final de semana e a gente volta segunda-feira, viu? Forte abraço e até lá. Muito obrigado, Jota, pelas suas informações. Bom final de semana, viu? E agora a gente vê como o Mercado Agro encerrou esta semana. Cotações do Agro Oferecimento Cicobi Mais que uma escolha financeira O café arábica bebida dura encerrou a semana cotado a R$ 1.385,00 a saca. O conilote por 7, R$ 1.280,00. Já o café conilote por 7,8, encerrou cotado a R$ 1.275,00 a saca. E o cacau encerrou a semana cotado a R$ 2.840,00. O Cicobi fez total diferença em nossa vida. Hoje nós somos uma empresa com mais de 8 mil metros quadrados, temos mais de 80 funcionários e assim vamos fazendo a nossa história. No Cicobi, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas. Comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Cicobi 35 anos, evolui para estar cada vez mais próximo. Estamos de volta com o terceiro e último bloco de hoje, trazendo nos nossos destaques esportivos a Maratonia Capixaba, com muito esporte e lazer para as famílias neste domingo no bairro Três Barras. Sim, esportes. Oferecimento. Central Bikes e Motos. Há mais de 30 anos em Linhares. Tem vagas ainda para serem feitas, as inscrições estão terminando. Pode ser pelo site maratoninacapixaba.com.br ou na loja de brinquedos, que tem também, até amanhã vai estar vendendo. Amanhã a gente faz a entrega dos kits. O evento vai ser domingo, a partir de 7h30 da manhã, na Praça do Bairro Três Barras. 7h30 a gente libera os brinquedos. Então quem está com a camisa do evento, venha, chegue cedo, vai ter muitas brincadeiras, circuito funcional infantil. Várias escolas estão participando e a partir das 9h da manhã começa a corrida. Aí o negócio começa a ficar sério, o pessoal gosta, tá? A Maratonia Capixaba já está, esse ano completam 9 anos. Aqui em Linhares nós temos a grata satisfação de estar no quarto ano, sempre com adesão muito grande. O povo aqui de Linhares gosta de praticar esporte e incentivar a prática esportiva. Essa é a proposta do evento, né? A gente fala que tanto a leitura como o esporte tem que vir de berço. Então por isso que a gente, sabe, impulsiona e que essas crianças levem isso para a vida toda. Como você perguntou, nós fazemos por baterias. As idades de participar é de 3 a 10 anos de idade. Menino corre com menino, menina corre com menino, todos com a mesma faixa etária, mas principalmente o mesmo tamanho. Então as primeiras baterias são de 3 anos, depois de 4 anos, 5 anos. Daí pra frente o negócio começa a ficar mais sério, que eles ficam mais competitivos. É muito bonito. Não deixe de participar, tá? E tem medalha pra ganhar, tem algum troféu? Quem ganha o quê? Então, todos vão ganhar medalha, a importante é participar, né? Seja o primeiro ou seja o último, vai ter a sua lembrança da Maratonia Capixaba. Agora, quem ganhar a corrida, ganha um troféu. Um troféu lindo, Maratonia Capixaba 2024 em Linhares, né? Então faz o convite pro pessoal, não esperar acabar as inscrições, mas caso eu não consiga se inscrever, pode acompanhar, não é? É, pode participar. Infelizmente só vai participar dos brinquedos e da corrida quem tá com a camisa do evento. Nós ainda temos inscrições, tá? Pode ser pelo site maratoninacapixaba.com.br ou na loja de brinquedos no Centro de Vitória. Hoje se encerra as inscrições pelo site. Amanhã só na loja de brinquedos. E a entrega dos kits será amanhã também no Supermercado Martins, do Centro de Linhares. Bom, que bacana, tá todo mundo convidado então. A partir de 7h30 da manhã, 8h, já começa a movimentação e a largada das provas às 9h, ali no circuito montado no bairro Três Barras. Agora vamos a Cachoeiro, porque tem os destaques da região sul. O governador Renato Casagrande esteve entregando obras em Jerônimo Monteiro, cerca de 5 milhões de reais em investimentos. Quem tem os detalhes pra gente é a Roberta Michalski. Olá, Roberta. Oi, Cláudio. Em cumprimento de agenda aqui no sul do estado, o governador Renato Casagrande assinou ordens de serviço e também fez a inauguração do primeiro trecho das obras de contenção na rodovia S177, no local conhecido como Serra da Aliança, liberando trânsito na estrada que liga a Muqui a Jerônimo Monteiro. O governo do estado inaugurou os serviços de recuperação de pavimento e estabilização da encosta da Serra da Aliança no município de Muqui, na micro-região central sul. Autorizou também a segunda etapa das obras de contenção de encostas na rodovia S177, que liga a Muqui a Jerônimo Monteiro e autorizou novas obras nas áreas de adaptação às mudanças climáticas e de infraestrutura urbana. E agora estamos aqui inaugurando esta obra, esse muro de contenção, que ajuda Jerônimo Monteiro também, porque faz a ligação de Muqui com Jerônimo Monteiro, uma obra de mais de 14 milhões de reais, e já dando a ordem de serviço para outra obra, tem outro muro de contenção, na verdade não é só um muro de contenção, são tirantes que protegem toda uma encosta, de um investimento de 25 milhões de reais. Então é um governo do estado organizado, equilibrado, fazendo a transformação necessária na vida das pessoas. Durante a inauguração na Serra da Aliança, Casa Grande falou dos resultados do IDEB e da alegria de um Espírito Santo, ser considerado o estado com o melhor ensino médio do Brasil. É o estado do Espírito Santo, mostrando que esses investimentos que a gente faz na valorização dos professores, na tecnologia, na inovação, na infraestrutura, melhorando as condições de trabalho dos profissionais da educação, melhorando as condições de estudo dos nossos estudantes, das nossas estudantes. Então isso muda a vida das pessoas, a gente prepara melhor para o mercado de trabalho e prepara melhor para a vida, isso que é o mais importante. E fomos bem no ensino fundamental também, então a parceria que a gente tem com os municípios funciona. Então a gente poder ter um governo que transforma para melhor o nosso estado e transforma para melhor a vida das pessoas. Além da entrega da obra de contenção aqui na S177, o governador Renato Casagrande vem de uma agenda apertada. Pela manhã, Renato Casagrande esteve em Jerônimo Monteiro, onde visitou várias obras concluídas e também assinou ordens de serviço. Depois foi para a Muqui, aonde também fez a entrega de várias obras e também assinou várias ordens com muitos investimentos. Em Jerônimo Monteiro, obras de adaptação às mudanças climáticas e na área da educação. Foram entregues também à população novos muros de arrimo e a ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Pereira Gomes. Em Jerônimo Monteiro, em Muqui, em Jerônimo Monteiro, a gente inaugurou dois muros de contenções, que tiramos famílias do risco lá em Jerônimo Monteiro. Inauguramos a ampliação de escola, visitamos escolas estadual, visitamos obra de reurbanização dos canteiros centrais de Jerônimo Monteiro. Então, acesso à Prefeitura Municipal, ao centro de eventos de Jerônimo Monteiro. Então, muitos investimentos também nossos em Jerônimo Monteiro. Muqui são diversas obras de investimento, ordens de serviço, de contenções, investimentos na área da educação também, do esporte. Então, são diversos investimentos, mas especialmente em Muqui, investimento em infraestrutura, como com isso aqui que a gente acabou de inaugurar, da ordens de serviço, mas também lá nos bairros. Muitos investimentos nos bairros, Muqui é um local montanhoso que precisa de investimento em infraestrutura. 15 milhões, mais 25, 40 milhões, vamos chegando aqui nos dois municípios a 50 milhões de reais de investimento. O Instituto Cultural das Montanhas realizou a apresentação de resultados do projeto de manutenção do ensino musical gratuito para crianças, adolescentes e jovens, da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Agrícola, em Afonso Cláudio. A apresentação aconteceu na quadra da escola localizada no Vale do Impossado, área conhecida como Destino do Turismo Rural no município. A programação reuniu a apresentação de grupos formados pelos beneficiários do projeto, incluindo a Orquestra de Violões, Coral Infantil, Coro Jovem e a Jazz Band, juntamente com recitais de alunos mostrando o desenvolvimento coletivo e individual dos participantes do projeto. Teve também a apresentação de uma exposição com os dados do impacto alcançado pela iniciativa nos últimos 12 meses. Para o coordenador Marcelo Dutra, o projeto superou as expectativas. O Instituto é uma instituição sem fins lucrativos, que vem transformando a vida de jovens, crianças, adolescentes, através da música, do esporte e atividades sociais. Hoje estamos aqui para celebrar uma parceria com a Prefeitura Municipal, que durante um ano o Instituto realizou aulas de música, distribuição de bolsas auxílios, distribuição de cesta básica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Agrícola, no município de Afonso Cláudio. A gente está fazendo essa celebração desse projeto, que vem viabilizando a melhora, a aprendizagem no campo musical desses alunos. A música contribui muito para o desenvolvimento cognitivo, para a sociabilidade dessas crianças. Bem, Cláudio, esses foram os destaques de hoje, eu volto com você. Até uma próxima edição. Muito obrigado, Roberta, pelas informações. Bom final de semana. E você, nosso telespectador, continue seguindo a programação da TV Sim. Siga também as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, TV Sim Espírito Santo. Acesse também o portal simnoticias.com.br. Bom final de semana para você. TV Sim, esta é da Terra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho